A semana foi de muito trabalho na Câmara de Osasco. Nas duas sessões que aconteceram na semana, o plenário aprovou 14 moções, 7 projetos e acolheu um veto. Na quinta-feira, 23 de março, o plenário aprovou proposta do vereador Michel Figueiredo, que cria a Semana Municipal de Prevenção e Combate às Doenças Urológicas e de Promoção e Fomento da Saúde Sexual Masculina. A proposta estipula a semana do dia 12 de setembro para celebrar a data, com ações de prevenção e orientação sobre doenças do trato urinário e do sistema reprodutor. Também na quinta-feira, a doutora Gianete Massuti Massa foi recebida com alegria pelos vereadores. A procuradora do município atua na prefeitura desde 1992 e recebeu moção de congratulação das mãos do vereador Delbiteruel, entregue por ele e pelos demais parlamentares. Na terça-feira, dia 21, os vereadores aprovaram o projeto de lei que deve beneficiar os moradores de prédios de apartamento que forem construídos na cidade. A proposta do vereador Zé Carlos Santa Maria busca a redução do desperdício de água via soluções como aproveitamento de águas das chuvas, reuso da água e poços artesianos. A matéria passou em segundo turno e agora segue para a análise do prefeito Rogério Lins. A presença do secretário de Segurança e Controle Urbano, Coronel Virgolino, e do secretário adjunto da pasta, Adilson Moreira, movimentou o plenário na terça-feira. Na ocasião, Moreira recebeu moção de aplauso reconhecendo sua atuação na secretaria. O autor da moção é o vereador Batista Comunidade, que entregou a homenagem acompanhado dos outros parlamentares. Vale lembrar que a lista de todos os itens votados e aprovados na semana está disponível no nosso site. O endereço é osasco.sp.leg.br. Legenda por Sônia Ruberti